E aí, tudo bem com você? Podemos começar? Material de anotação nas mãos? Então vamos lá. Bom, estamos continuando então a nossa aula de Roma. Roma, assunto importantíssimo, se eu estou pensando em qualquer vestibular, se eu estou pensando em vestibular de universidade pública, das faculdades privadas, no Enem, qualquer lugar, é extremamente importante Roma. Aliás, curte esse vídeo e compartilhe com aquele cara que está estudando com você, com aquela pessoa que você quer que entre também. Ajuda as outras pessoas e me ajuda também. Se inscreve no canal, curte a aula, compartilhe a aula e me conta aqui embaixo, comenta o que você está prestando, para que você está assistindo essa aula. Vamos lá? Bom, expansão territorial. E aí aqui eu preciso pensar, expansão territorial romana, eu preciso pensar em algumas formas. São duas formas de expansão que não tem nada a ver uma com a outra. Eu acabei de dizer para você, aqui no finalzinho da aula passada, que a expansão territorial agrada aos patrícios, a classe sequestre e agrada a plebe. Tá bom, ótimo. Agora, eu preciso pensar também que eu tenho dois momentos distintos, eu tenho duas fases da expansão territorial. Quais fases são essas? A primeira fase, século V ao século III, anota aí, põe em neon, faz piscar no seu caderno, pelo amor de Deus. A fase I, ela é defensiva. 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 Só na Península Itálica e traz abastecimento de escravos. Agora, por que que ela é defensiva? Como é que você consegue expandir territorialmente se é defensivo? simples. Presta atenção. Sabe quando você vai numa festa de aniversário de um priminho e é na casa do seu priminho? Sabe? E aí tem todas aquelas criancinhas, aquela festa lá dos seus cinco anos, sabe? Aquilo que tem aquela esfirrinha de carne, né? De ontem, porque não deu tempo da mãe buscar hoje, né? Então foi ontem, né? Ou aquela bolinha de queijo, ou aquele, aquele, sabe aquelas coisinhas? Aquela bala de coco, sabe aquela história lá? Né? E aí tem lá aquela criançadinha correndo, 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 aí enche a boca de brigadeiro, suja a mão no croquete, no risoles e tal, e limpa na roupa, limpa no sofá, e derruba bala de coco no meio do tapete, porque eu pudo, e derruba refrigerante no chão, e aí sai pisando e clac, 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 clac no chão e vai esparramando tudo. E a casa fica um caos. Você sabe do que eu tô falando? Tenho certeza que sabe. Meu, festa de criança de cinco anos é um caos. Por quê? Porque criança dessa idade corre, brinca, tem uma noção de higiene mais ou menos, né? Você pede, ela esquece, ela tá preocupada com o outro, não é isso? Então é isso. Quando que vai ser a festa? Acho que é por isso que a gente só faz aniversário uma vez por ano, porque você esquece como é que foi a festa anterior. Mas normalmente, quando você tem uma festa desse tipo, que quebra a tua casa, no ano seguinte, a festa é num buffet, né? Ou no ano seguinte, não tem festa. Mas por que a festa é no buffet? Porque no buffet não tem tapete feupudo, porque no buffet tem um chão que é fácil de lavar, porque no buffet tem gente que já tá recolhendo, no buffet não tem móvel que quebra. Não é isso. Mas você fala, mas Vitor, o que que isso tem a ver com a ideia da expansão romana? E eu vou te dizer, isso tem tudo. Por quê? Porque a expansão romana vai ser a seguinte, eu vou fazer guerra com você, mas eu vou aí, eu vou aí, não precisa vir aqui não, já que eu vou. Você entendeu por que que é defensiva? Nós vamos guerrear, mas eu não vou receber você, querido, pra brigar aqui comigo, aqui na minha casa, quebrar tudo. Não, eu vou brigar na tua casa. E aí, uma vez que eu bati em você dentro da tua casa, desculpa, mas a tua casa é minha. Sacou? Então é defensivo, eu não tenho um projeto, um grande projeto de expansão. Aqui, quando eu falo deste projeto, eu tô observando. Entendeu? Opa, eu tô me dando conta que quanto mais guerra, mais escravo, mais escravo, mais guerra. Mais guerra, mais dinheiro, mais dinheiro, mais guerra. Mais guerra, mais dinheiro, mais escravo, blá, 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 né? E aí, uma coisa leva à outra. Mas, no primeiro momento, é defensivo. Já no segundo momento, aí a ficha caiu. Aí eu falei, ô, rapaz, olha que coisa boa. Então, vamos pra guerra, vamos expandir, vamos conquistar, vamos tudo. Entendeu? Tudo bem? Anotou? Anotou? Difícil anotar a história da festinha de criança, né? Mas pode anotar o seguinte. Quando eu tenho uma guerra, a guerra destrói as plantações, a guerra destrói a cidade, a guerra vitima as mulheres, as crianças. Então, é melhor, do ponto de vista econômico, fazer guerra no território inimigo do que no seu território. Sacou? Anotou, hein? Então, vamos lá. Na segunda fase, né? Então, aqui foi a fase 1. Fase 2, tá aqui. Na segunda fase, guerras púnicas. Porque daí eu olhei lá pra cidade de Cartago e falei, eu quero você. Porque se eu tiver Roma e tiver Cartago, né? A gente tem no mapa Cartago no norte da África, né? Então, a gente vai buscar, conquistar tudo por aqui, no norte da África, né? E a cidade de Roma, e aí eu tenho Roma e Cartago, eu controlo a navegação pelo mar Mediterrâneo. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Então, nós vamos expandindo os nossos territórios, tá? Vamos expandindo os nossos territórios pra conquistar o máximo possível. Roma e Cartago vão disputar a Sicília, né? A ilha da Sicília, tá? A Sicília. E, portanto, o comércio no mar Mediterrâneo. Observa que é uma guerra que dura muitos, né? Tantos anos que eu não sei nem fazer a conta. Faz a conta aí e escreve aqui embaixo pra mim. Muitos anos, né? É uma guerra que dura muitos anos. Claro que quem vence é Roma. E depois de vencer as guerras púnicas, né? Quase que depois de vencer as guerras púnicas, vai conquistar ainda a Macedônia, a Síria, a Grécia, o Egito. E depois a Península Ibérica e a Gália. Ou seja, nós vamos ter este resultado aqui. Observa que coisa impressionante o território romano. Por isso, na primeira aula que eu dei de Roma, eu falei do mito de Rômulo e Remo. E falei, ó, tem uma necessidade aí de justificar a grandeza de Roma. Qual grandeza? Essa. Tudo bem? Sacou? Tá me acompanhando? Então vamos lá. Consequ... Oxa, Maria. Consequências da expansão. Marenostrum. O mar Mediterrâneo é um lago romano. Escreve aí. O mar Mediterrâneo é um lago romano. O mar Mediterrâneo é um lago romano. Entrada de riqueza em grande quantidade. Ruína dos pequenos proprietários. Por quê? Porque os generais e os patrícios conquistavam terras, ampliavam seus latifúndios, e aí o pequeno proprietário não consegue competir com o latifúndio. Então o pequeno proprietário vai ter que ir pra cidade. É por isso que a gente fala do êxodo rural. E aí eu falo do êxodo rural e eu falo do inchamento da cidade, né? Êxodo rural, inchamento da cidade. Ou seja, eu tenho muito mais gente na cidade do que a cidade é capaz de absorver em termos de emprego, em termos de prédios, em termos de serviços públicos. Então eu tenho empobrecimento da Klebe. Caótico. Tudo bem? Entrada de milhares de escravos, porque eu tenho um modo de produção escravista sendo consolidado, agora que eu tenho uma máquina de guerra. Tudo bem? E expansão territorial, formação dos latifúndios. Os generais passam a ter latifúndios, passam, assim como os patrícios, a ser membro do Senado. Eu tenho, portanto, a militarização da política. E por isso que lá no Império eu vou ter muitos generais políticos, muitos generais imperadores. Então militarização da política. Escravidão, expansão da mão de obra escrava, tanto no campo como na cidade. Êxodo rural da Klebe, falta de terra, desemprego no campo. Colonialismo, abastecimento de Roma e controle da inflação. Klebe, pauperizada, ou seja, empobrecida. Veja que eu tenho muitas consequências. Ah, professor, não deu tempo de copiar tudo, não tem problema, tira um print. Tirou? Ótimo. Ou pega lá no Passei Direto, né? Já falei pra você, pegue lá no Passei Direto. Tem lá no perfil 10 Histórias no Passei Direto, pegue lá. Ou me pede via WhatsApp. Ou pega no Instagram. Também tem muita coisa lá no Instagram. Me pede pelo Instagram. Enfim, entra em contato comigo. Entra em contato comigo. Comenta aqui embaixo. Tá? Entra no blog do 10 Histórias. Vixe, tem um monte de jeito de você pegar todo esse material aqui, hein? Tudo bem? Então vamos lá. Aí se estabelece, dessa forma, a chamada relação Orbis-Urbis. O que é a relação Orbis-Urbis? A relação Orbis-Urbis é a seguinte. Orbis é a órbita. Orbis é o urbano. O urbano, ou seja, a cidade de Roma, ou seja, a cidade de Roma e a órbita de Roma. Urbis é o urbano, a cidade e a órbita. A cidade de Roma que controla as suas províncias, as suas colônias. Tudo bem? E qual é essa relação? A gente chama de relação Orbis-Urbis o seguinte. A órbita, as províncias, o que está em torno de Roma, manda para Roma matéria-prima, escravos e paga impostos. Essas três coisas. Matéria-prima, escravo e paga impostos. Roma, em contrapartida, manda para a Urbis proteção e leis, regra. Pô, Vitor, mas quem precisa de regra? Todo mundo precisa de regra. Você precisa de regra. Eu preciso de regra. Todo mundo precisa de regra. E por que precisa de regra? Porque nós estamos em um mundo vivendo em sociedade. A sociedade funciona com regra. E lá, 2.300 anos antes do presente, eu tenho pequenos reinos, muitas vezes, cujos governos estão instáveis, estão caóticos, estão em anarquia. Então, Roma chega, às vezes, fazendo uma simples aliança com a elite governante desses reinos e fala, cara, o negócio é o seguinte, você paga imposto para mim e eu te mantenho aí no poder. Aí a elite governante fala, yes, vambora. Entendeu? Então, você tem lei. Você tem um Estado organizado. E você também tem proteção. Porque eu pertenço a Roma. Você não. Só que você quer bater em mim. Vem? Se você bater em mim, você está batendo em quem? Em Roma. E aí nós vamos bater em você. Por isso a ideia da proteção. Tudo bem? Tá certo? Então, relação Orbis-Urbis. Matéria-prima, escravo, imposto. Urbis, manda, proteção. Leis, Orbis. Matéria-prima, escravo, imposto. Fechou? Beleza. Vambora. Essas mudanças todas econômicas, especialmente o surgimento do comércio, vão fazer com que eu tenha uma nova sociedade no período republicano. Qual é essa nova sociedade? É aquela que eu tenho a camada senatorial dos patrícios, abaixo deles a classe equestre, que são aqueles plebeus enriquecidos pelo comércio. Os clientes, que são aqueles agregados, os proletários, que são os plebeus pobres e os escravos, que são os prisioneiros de guerra. Então, perceba que a sociedade se tornou um pouquinho mais complexa na medida em que eu tenho mais comércio, eu tenho maior dinamismo econômico, na medida em que eu tenho mais gente seguindo a cidade de Roma e eu tenho também a população das províncias que vai entrando cada vez mais nessa jogada. Tá certo? Tudo bem? Crise da república. Crise da república, assunto longo. Vamos fazer o seguinte. Vai tomar uma água, deixa a propaganda rolar, volta aqui e segue na playlist. Belezinha? Abraço. Até mais.